Olha só o que chegou aqui em casa, enquanto eu estava no trono cagando galera, isso mesmo, a placa de 1 milhão de inscritos meu parceiro, dessa vez não demorou tanto pra chegar, em menos de 10 anos ela já estava aqui, e eu vou mostrar agora mesmo pra vocês, mas antes de abrir a caixa, eu queria recomendar um aplicativo que baixa vídeos e músicas do Youtube, que é o SnapTube, um aplicativo muito da hora, que você pode baixar facilmente qualquer música ou vídeo do Youtube com a qualidade que você quiser, rápido e totalmente de graça, eu uso bastante ele pra baixar memes pra pôr nos meus vídeos, e além de baixar vídeo e músicas do Youtube, ele também baixa vídeo do Facebook, Instagram e muito mais, não existe aplicativo melhor que esse pra baixar as coisas das redes sociais no Amigão, eu vou baixar uma música que eu queria faz tempo, mas tava com preguiça de baixar, que é essa aqui Tá bom vou parar por aqui, ou então vou tomar copiote dos cara, daí é só você clicar em baixar, que vai abrir uma aba, mostrando se você quer baixar a música ou o vídeo, com a qualidade que você quiser, daí é só você clicar na opção, que você quiser e ser feliz, haha O aplicativo não está disponível na Play Store, mas confia no tio aqui, eu tenho ele há muito tempo, e o aplicativo é totalmente seguro, o link pra download vai ser o primeiro link na descrição, agora vamos voltar pro vídeo Então molecada, está aqui a nossa maravilhosa placa de 1 milhão de inscritos, então vamos deixar de enrolação, coloca uma música legal aí editor, e bora logo abrir essa porra Olha só como ela é muito linda meus amigos, na moral mano a placa do Youtube deveria ser um elogio, tipo, nossa gata você tá muito placa do Youtube, minha nossa senhora E como vocês podem ver, já é a nova versão da placa, que bem no meio tem um espelho muito da hora, pra quando eu olhar pra ela, eu lembrar de como eu sou feio puta que pariu Eu sinceramente não sei qual é a melhor, a placa antiga ou essa nova, eu acho as duas bonita pra caralho, deixem aí nos comentários qual vocês preferiam ganhar E aqui está aquela velha carta que o Youtube manda pra gente, nos dando parabéns, e dizendo que somos importantes pra eles e blá blá blá, mas na verdade eles querem é que a gente vá tomar no cu e foda-se E aqui está a placa de 100 mil inscritos, e a de 1 milhão bem juntinhas, coisa linda de se ver meu Deus do céu, quem diria que um dia eu ia chegar a 1 milhão de inscritos, é até difícil de acreditar As vezes eu estou de boa e penso, caralho mano eu tenho 1 milhão de inscritos, minha nossa é pessoa pra caralho Eu nunca imaginei que um dia eu ia ganhar essas placas, sério mesmo galera, eu fico até sem palavras pra descrever a felicidade que estou sentindo Então eu só vou agradecer a todos vocês por me ajudarem a conseguir essas placas, se não fosse vocês eu não teria essas maravilhas, muito obrigado de verdade Agora o canal está chegando a 1 milhão e 100 mil inscritos, então rumo a 2 milhões, haha E o vídeo vai ficando por aqui galera, eu só queria mostrar a nova placa de 1 milhão de inscritos Eu não sei se vocês já tinham visto essa nova versão, porque eu nunca tinha visto E se você assistiu até aqui não se esqueça de deixar seu like aí amigão, não custa nada E se inscreva caso você não for inscrito E como sempre em todo final de vídeo, abraço do tio Black, tamo junto, é nóis Vem com o filho Vem com o filho